Independentemente do resultado de ontem, é claro que o torcedor são paulino vai criticar o Crespo pelo pacote. Mas se a gente for levar em consideração o que aconteceu ontem em Chapecó, o São Paulo, não tendo um desempenho coletivo ideal, ele teve oportunidades para matar o jogo nos pés de jogadores, dois dos jogadores mais badalados do grupo, Caleri e Rigoni. E os caras não marcaram, o São Paulo sofreu gol de empate, e não conseguiu vencer o pior time do campeonato até aqui, a Chapecoense. Então ontem, os problemas individuais não deram a vitória para o São Paulo. Repito, quando o torcedor pega no pé do Crespo, está levando em consideração o pacote, não apenas o jogo de ontem, o que eu considero justo. Só que a gente só discute o trabalho dos treinadores no Brasil, a gente não discute a execução, o que os atletas fazem dentro de campo. A gente encara o treinador como se ele tivesse um joystick, um controle de videogame, controlando a tomada de decisão de todos os jogadores que estão em campo, pensando pelos atletas, como se o professor estivesse naquele momento realizando a prova pelo aluno. A gente só fala do trabalho do treinador. Recentemente, nós vimos o Silvinho entrar no clássico contra o Palmeiras, com a cabeça a prêmio, e o Roger Guedes, numa jogada individual, meteu uma caixa maravilhosa, e a gente ouviu que o Silvinho, portanto, merecia permanecer por muito mais tempo no Corinthians. Merecia conduzir esse projeto do Corinthians. O Abel Ferreira, que sabiamente estacionou um ônibus em frente à defesa e não deixou o Galo jogar, conquistou a vaga para a final da Libertadores por conta de um erro individual do zagueiro, adversário, e foi tratado nas últimas semanas como estrategista. Esse mesmo Abel Ferreira, que foi bastante criticado e, para muitos, não poderia mais extrair mais nada dos atletas, na eliminação contra o ABC pela Copa do Brasil, em que o Palmeiras conseguiu mais de 20 oportunidades de gol, o Everton pegou dois pênaltis. Naquele momento, ele não servia, agora ele é estrategista, por conta do resultado. Ou seja, ele não era uma porcaria, tampouco ele é um gênio agora. Nesse mesmo jogo Atlético e Palmeiras, o Cuca conseguiu, num jogo equilibrado, ainda assim, através de alguns mecanismos, conseguiu algumas alternativas para poder matar o confronto. Dois dos jogadores mais badalados do grupo não fizeram, Huck e Vargas. O zagueiro falhou e o Cuca passou a ser o criticado. E ainda mais levando em consideração a questão do Hever, que ali foi uma circunstância momentânea, porque, repito, o Palmeiras tinha estacionado um ônibus na frente da defesa e só entrava a bola por cima, ele só fez ali algo emergência, ou seja, aumentou a estatura da equipe dentro da área. Nada além disso. Mas se discute o trabalho do treinador. Os atletas, a gente praticamente não fala absolutamente nada. Qualquer desenvolvimento coletivo, ele depende do estado emocional, físico e técnico de cada atleta que executa dentro de campo. São eles que jogam. E o sistema só tritura treinador. Um sistema que adora, que privilegia jogador, porque só o treinador dá justificativas após uma partida. É ele o exposto o tempo inteiro. Dá vontade de falar, campeão, você que errou a penalidade, vai lá você explicar, não eu. E aí a gente tem esse método, esse sistema no futebol brasileiro. E a gente continua vendo uma distribuição exagerada de contratos longos e milionários para jogadores medianos. E eles ficam cada vez mais mimados, porque eles sabem que não vai acontecer absolutamente nada, vai estourar sempre no mesmo, que é no treinador. Ou seja, é um sistema que aniquila treinadores, ao mesmo tempo é um berço para jogadores. Quer dizer, o treinador monta um esquema para o centroavante marcar, mas naquele dia ele acordou mal, porque ele brigou com a namorada. Ou porque ele ficou pensando no aumento do preço da gasolina, a bola não entrou no barbante, pau no treinador. Bye bye estratégia, pau no treinador. Então é isso que eu penso sobre o futebol brasileiro. A gente super valoriza o trabalho dos treinadores. A tática é responsável, a tática é um componente importante do jogo. Mas para mim, a execução é tão importante ou mais. Mas a gente só discute o trabalho do treinador, a gente não discute o trabalho dos atletas, a execução que é feita aqui no futebol brasileiro.